A igreja, que Deus pudesse, agradecer a Deus por tudo que a gente tem feito com o reino de Jesus. E quanto tanto sucesso, acho que vocês conhecem de várias canções, foi até mais três para vocês, que estão lembrando que vocês devem conhecer. E a gente está levando a palavra para todos os cantos desse país, para o mundo inteiro, porque eu compus quase mil e minhas canções, e há quase mil e minhas canções com o presente de Deus, que Deus tem feito para mim, mas a nossa obra e a nossa fé não estavam compradas, porque não tinha Jesus em primeiro lugar. E agora eu tenho que fazer o primeiro lugar. E tudo que eu lhe deram, é porque eu cheguei ao fundo do poço, não comprei groga, ligada, mas os sentimentos da minha alma, eu fundo do poço e eu perdi tudo, eu tinha ganhado, do mundo inteiro, e as mãos são conhecidas do mundo inteiro, porque a música não é nossa, pertence ao criador, porque é a nossa arte, a nossa arte, pertença a ele. Mas eu gostava feliz, e eu perdi tudo, o meu fundo do poço, há dez anos atrás. E quando eu conheci Jesus há quase 18 anos, eu comecei a entrar na fé para valer, eu fui perdendo tudo, mas nunca quis dizer algum porquê, porque eu lhe digo, se eu lhe dar talvez o coração de mim para se cuidar daquilo. Hoje, ele me instituiu tudo o que eu tinha, o que eu tinha, o que eu tinha, o que eu tinha, o que eu tinha. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E por isso eu vou cantar, eu vou cantar o... Eu vou cantar o... Umas duas, duas, duas aqui que vocês vão conhecer. Vamos cantar o... Vocês estão cantando. Pai de volta, que ainda cego, Tudo vai ficar no fome da emoção, Pois, puta, que ainda cego, E deixar para nós o amor de Deus. Pois, puta, que ainda cego, Tudo vai ficar por conta da emoção, Pois, puta, que ainda cego, E deixar para nós o amor de Deus. E deixar para nós o amor de Deus. Glória a Deus! Aleluia! E por isso eu vou cantar, eu vou cantar. Eu vou cantar, eu vou cantar para nós o nome. Eu não consigo te enchecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você, sem você, não vou saber me acostumar, sem sua mão pra me acalmar, sem teu olhar pra mim viver, sem teu caminho, Jesus me morreu, venha inspirar na solitão, fazer feliz teu coração, já não importa quem errou, o que passou, passou, eu vou muitos dias, tantas horas pra te ver, eu não consigo te enchecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você, vem inspirar na solitão. Eu não consigo te enchecer, mas agora a minha fé e a minha missão está cumprindo, porque eu não confundo pra Jesus. E a mulher que fica adentrada, um amigo amigo, o meu filho Maicon e o Levi, que era uma voz linda, e ela teve toda a chance de cantar pro mundo, mas eu não quis, até a hora que a gente prestou um louvor, quer dizer, há dez anos atrás quando fizemos o nosso primeiro louvor, que foi sucesso, o primeiro louvor que nós fizemos, hoje nós fizemos, hoje nós fizemos 100 mil louvores, e a atualização do CB, lindo, maravilhoso, vou chamar nesse palco, nesse, desculpa, nesse culto, e nesse altar, que é uma responsabilidade muito grande, que a gente tem que ressaltar, e cantar. Quando você sobe ressaltar, sabe que o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão olhando em você, para que você possa ressaltar muito bem. Então quero chamar, quero chamar Anaide Sunima, minha esposa querida amada, que ela vai salvar por a gente, se você for conhecer algumas canções, já estão no rádio, alguns autores, alguns autores, as rádios estão curtando, o mais importante é que é um agradecimento a esse bicho que nós fizemos. O primeiro louvor que nós fizemos, vamos colocar uma parinha aqui, o primeiro louvor que é o programado que você não está aqui. O primeiro louvor que nós fizemos, vamos colocar uma parinha aqui, o primeiro louvor é o primeiro louvor que nós fizemos. A força da sua fé Ele cura e te liberta Se você vier Entregue a vida Toda a sua vida E tudo mais ele ou não Cante o amor Porque Deus escuta tudo Coração E pra que fortaleça Sua comunidade Ele é fiel A sua dor Acabará Garante o amor Porque ele escuta Com seu coração De um filho Seu vestido De perdão Pra que possa te encher Da sua unção Senhor Senhor Cante o amor Pra beber Pra sua água E não sentir Preenche de Deus Pra que possa te encher Pra que possa te encher Que você conquistará A salvação E não sentir Que você conquistará A salvação Que você conquistará Que você conquistará Que você conquistará A salvação O seu sangue desviu nossos pecados Pois tudo passa Pois o seu amor, os seus mãos costarão Perdido de tudo o meu coração Eu quero estar contigo em minha fé A minha vida me fica Jesus de Nazaré A minha vida me fica Jesus de Nazaré Eu quero estar contigo em minha fé O meu coração é o amor É o amor O meu coração é o amor O meu coração é o amor De novo E aí E aí A minha vida e hoje nós estamos andando por esse Brasil lá fora levando a nossa palavra pelo mundo inteiro, visitando todas as igrejas visitando todos os pastores que levam a palavra de Deus porque era mais forte que tudo no mundo sem ela nós não vivemos sem ela não é o nosso aleluia ela é quem mata a nossa sede, mata a nossa fome ela é quem mata a nossa sede aleluia e nós vamos mostrar uma canção desse disco que eu canto com ela é quando nós compusemos esse o brilho que nós que nós vemos que eu tinha dado há 18 anos atrás eu me fiz socorro, Deus socorro, Deus eu não sei mais o que fazer porque quando já estava tanto sucesso tanto dinheiro tanto tudo e não ser feliz e hoje eu estou na graça de Deus feliz e mais aleluia 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 eu estou na graça de Deus agradecendo a Deus agradecendo a Deus a Deus bispo e não obrigado por ter nos casinos sempre reclamado bispo estamos dando uma caminhada grande por esse país afora por esse estado afora e nosso irmão tem dado nos levado para conhecer todas as ovelhas das nossas raízes ovelhas que a gente é raiz e vai na glória do Senhor aleluia glória glória e vamos caminhar para Ele esse foi meu grito de socorro e quando você tiver grito socorro Deus que eu quero te ouvir vai te agarrar aleluia eu te ouro aleluia o Senhor é meu socorro Deus foi ai por mim socorro Deus aparece o fim muda minha vida muda esperança salva calma e me consola meu desperdito me liberta desse novo meu Deus que cantou minha só sou Deus estou aqui sou por Deus eu estou ti vem cuidar de mim estou arrependido seja feia tua vontade eu estou aflito meu espírito da tua profissão da tua santidade sai sai espírito do mal vem espírito do bem vem agora libertar em nome que Jesus amém te amém toda a terra vai testemunhar tu agradece a todo teu poder tua mudança que me se cumprir o mundo pra todos juntos vem em nome de Deus pai meu filho meu espírito santo santo é o teu nome o teu como te espera eu trabalhar toda as sede e saciar a fome de de Jesus glória amém glória amém glória de sul e esposa socorro Deus olhar por mim socorro Deus parece o fim mora da minha vida a minha vida e a minha esperança salva a carne me consola nada está perdido me liberta do esse mal meu Deus e eu me canção sai sai o espírito do mal creio o espírito do fim vem agora libertada em nome de Jesus está bem de toda terra vai de mulher sua promesa vamos ter poder uma promesa santa lima se cumprir no mundo que pra todos se esconder vem o nome que Deus vai cantir o teu espírito santo santo é da morte o teu povo te gera pra matar toda essa santa e saciar a luz de Jesus socorro meu socorro socorro meu socorro meu socorro meu meu socorro meu socorro Vamos cantar, provar mais uma vez Essa música Desenvolvou